Fala galera, aqui é a Samota Alves e hoje estamos aqui para mais um episódio do De Cria Eu nunca vou falar esse nome, você pode esquecer E de Playboy, porque vocês sabem que o Antônio é um mega de um Playboy Eu sou educado O episódio de hoje é... Pastel Como é que vai ter um pastel que não seja um pastel da galera? Pastéis, sempre no plural Estamos aqui na Praça Patriarca Porque o meu pastel de gria vai ser no pastel bacana Vem comigo, vamos embora, vamos embora Pode escolher alguma distante do som Não, 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 por favor, distante do som, tem uma música Chat, lembrando sempre, lembrando sempre Tomem cuidado na hora de xingar e etc, etc Pode falar, pô, ah, fresco, caralho, mas toma cuidado Que eu não quero ter que ser a pessoa que vai ter que falar pra vocês Que eu não vou botar o meu chat embaixo da minha câmera na hora do corte do YouTube Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Uma coisa é a gente, né, xingar, porra, fresco pra caralho E etc, outra coisa é começar a falar de aparências Caralho aí, vamos pra outra live Ele tem problema com tudo também, né Mano, é um personagem, não é possível, mano Isso aqui, ele tá muito fazendo um personagem Eu adoro palmito, propunha Tu se amarra no palmito, né De um, que tem vários sabores e um só Gostei da ideia A gente queria mais ou menos um petit poids Não, a gente é porra nenhuma A gente consegue ver os tamanhos? Claro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Leva o cardápio Como assim? Pequeno, 3 reais, tá bom? Não, pequeno tá com tamanho meio brasileiro Ah, no pequeno Meu Deus 3 sabores, 18 reais, tá? 3 sabores? Isso, e o inteiro aqui 5 reais? Pô, legal, hein Complemento, tem que pagar? Não, é É a vontade? É a vontade Completão, né Ah, era 18 reais? Nossa, que delícia O ovo é como? Ovo no pastel não precisa É, cebola, milho Cebola, adoro E azeitona? Cebola em picles ou em natura? Eu posso só ver o que ela fez aí nos sabores? Não, ele tá de sacanagem Eita foda, maluco Pera aí, eu nem sei o que que tá sendo pedido Caralho Quando eu como um pastel Vamos falar assim Hagud, eu sou burro É o quê? Queeeey É good quem? Good quem? 10 maravitas Não, acho que não precisa Acho que um tá ótimo Sabe o que é melhor? Eu não sei qual é a nutella, qual é a carne Eu vou comer e vai ser E vai ser Essa é a grata Tem talhera, alguma coisa assim, não? Pra comer pastel? Ah, esse rapaz aqui É um dos melhores que a gente já teve, hein? Mas vai comer na mão Não, eu não vou, não gosto de comer na mão Chegou o pastel 18 reais Mas como a gente pediu nutella Tem um adicional de 2 reais Então o pastel é 20 Nutella já não pediria No total deu 26 reais Toma um guardanapo Caralho, mano Muito barato Fih Olha o tamanho desse pastel Com bebida ainda Tá louco Eu quero guardanapo O moço me trouxe um talher E eu pedi pra ele Tá rasgando divisória com a mão Tá enfiando a mão suja Eu não vou comer assim Você tava com a mão na cadeira Me dá o meu álcool Eu trouxe um álcool gel Pra ela passar na mão Cara, porque o cara trouxe talher Posso te pedir um favor? Eu tô te pedindo de caralho Porra, merda Tô ficando nervoso já Cara, como eu tô comendo pastel? Mano Se o Matheus falasse assim comigo Era pastelada na cara dele, véi Jogava pastel na cara dele Não tô nem zoando Pode ser um personagem Tudo tem limite Tudo tem limite Não, tá correto Em outros restaurantes é um pastel Não é dividido assim Você tá enfiando a mão Dentro do recheio Posso me servir? Deixa eu me servir Deixa eu me servir Pô, ele vai comer no garfo e faca É, Scott Ó, muito melhor não E enfiar a mão Porque ele desconectou a base dele Tu tá enfiando a mão Perdão a todos que estão me assistindo Caralho Caralho, meu bocão, filho Tá com fome? Quem que tá achando? O ovo de codorna Eu acho que ele é o de balde Aquele que tem muito sódio Ele, ele Modeste as favas Ele faz aquele Tem, não tem água Que você filtra Tem um pouquinho de carne na Nutella Vou comer Com Nutella Eu não comeria Eu não gosto de agridoce Botou o meu talher aqui fora Aí você vai juntar na mão Você sabe onde é que você estava com essa mão? Sabe se alguém botou a mão aqui na bunda? Pô, eu já ia responder na hora No teu saco Se alguém Aí depois você me beija Tu gosta? Ela é muito boa, mano Molha no suor do Guaravita Pega o guardanapo Vai ficar com cheiro Mas ó, cheira assim na mão Normal Ah, cara Agora vamos no momento que o Antônio Vai avaliar o pastel Sabia que é o momento que eu mais gosto? Porque eu brinquei no último episódio Mas eu tenho um jeito Desde mais novo De querer avaliar as coisas Tipo assim I'm a master chef Não, não Isso aqui é muito personagem, mano Isso é muito, muito, muito personagem Muito Ninguém fala isso Nenhum ser humano fala isso E tem uma mulher do lado dele Que beija ele na boca É impossível Eu sempre trago Oh, Giovanna Baby Temos algo em comum Tenho algo em comum com o chato Giovanna Baby aqui em casa Não falta também Mas não tô podendo passar Por causa das tatuagens Nessa mão aqui Daí eu passo aqui Não posso passar aqui em cima Proibida Esse aqui tem esfoliante O azul, né? O rosa eu acho horrível Eu hoje Pão no teu cu Eu tenho os dois aqui, ó Aqui azul Rosa Os dois são bons Que que é isso? A Damares? Eu, hein? Vou ter que ser um pouco mais criterioso Afinal é um quadro que tem que se perdurar, né? Pra galera não falar assim Ah, ele tá forçando Ah, ele tá querendo ser legal com todo mundo Não sou assim também Cara, eu hoje vou dar Se ele tá tentando É sete de dez Só pelo fato do sorar do pastel Que desmantelou ele Ele se abriu Então na hora do do Eu achei que ele ia falar do sorar Na hora que ele falou do sorar Eu lembrei da soraca do LOL Acabei comendo uma carne, né? Uma carne moída Eu acho que foi o Galera Vamos pra caralho Se a mão engordurou Giovanna A baby te salvou Pessoal Tadas as ressalvas Pastel bacana Super legal Super dez Mas agora chegou a minha hora, né? Então, come on, people Tá zoando Eu te dou vários cortes Pra tu ser legal na internet Tecla underline Número underline Cinco Underline Da underline Bel enviou Não dá Valeu, tecla número cinco Tamo junto Não, mano Ele nem Ele se aguentou Mas eu tô me perguntando O que é um pastel De playboy Pegando a balsa de laguna Pois bem, cheguei Saímos lá da bela Da sua bela madureira E agora Isso aí É um mercadão de laguna Gente, igual Mercadão na pôr do sol Maravilhoso Uma bela ilha Pra comer um belo pastel, né? Você me acompanha? Não, o que é isso? Engraçado que na sua área Eu fico super galera Eu fico sempre Ah, fica Olá, boa noite Estamos animadíssimos Aqui É, quais águas Você tem aqui? A gente tem Ou a São Pelegrino Que é uma água importada Ah, eu acho que eu vou querer Uma São Pelegrino, né? Quero água Sem gás Tá, é A gente vai querer O pastel de vocês De Pastelzinho de ova Com bacon de peixe Não é isso? Peixe, viu? Oh! Que noja! Ah! Nossa senhora Não Ela pode pedir outra coisa Ela é obrigada a comer Pastel de ova Gente, eu tenho Nossa Eu não suporto Não suporto Não suporto Ova Perfeito Animada? Cara, pedi esse drink Super tropical Base de mate Ou seja Carioca O drink parece bom Tem você Sei que deve estar Todo mundo falando assim Antônio, isso não vai harmonizar Com o pastel de ovas Harmoniza bem Porque é mate É bem leve Bem gostoso Tem redução de pêssego Aqui, não tem? Ainda tô craque, tá? No paladar, tá? Samanta Alves Tá tão reclamando do cheiro Que o cheiro tá te impactando Peixe No seu subconsciente Tem cheiro de quê? Do seu Essa casa ficou bem famosa Ah, que nojo Chefe fazer maturação de peixes Aqui tem uma linguiça de peixe Sensacional Mas aquela mal lavada Mas aquela mal lavada Peraí Peraí, tem um casal cantando Tem um casal Estamos de frente aqui Pro olho de cão Tadinhos, mano Samanta Coisa horrível Ela gosta de minha branca Ah, mano Vai tomar no... Porra, que nojo Eu tô te premiando Tá aí Eu tô premiando ela Você tá pedindo Cala a boca Cala a boca Você não mastiga Tá querendo me beijar No meio do restaurante Você tá pedindo A não ser que não Senão não seria um estudo Não seria estudo Que caramba Fala baixo Fala baixo Ah, me bateu na cara Não foi pouco Não seria estudo Com todo respeito Ah, sim Ah, pô Agora me... Caramba Acabou Cessou Cessou Zéphine A graça de vocês É pegar o meu peixe Que é uma coisa Super delicada Super regional Super cultural E ficar fazendo piada Relacionando a órgão Sexual feminino Cedido Sim Eu falo Pô, de cria ainda Sei lá Eu falo todas as gírias de lá O que que aqui você não fala? Fétido Ah, vai... Tô maluco Vai se fuder Meu filho Eu falo fétido Zoando Tipo direto Eu falo Pé 10 Meu Deus do céu Agora tá no pastel Tava coçando a perna Quando ele falou Cara, eu tinha chocolate E a canela Close no pastel Aqui temos um pastel De ovas de peixe Parte pouco trabalhada Do peixe, né? A gente não tá falando Ova cadeia de beluga A gente tá falando De ova comum Uma massa Eu acredito que essa massa Aqui seja feita na casa Ou seja massa carneiro Pode comer com as mãos Aqui é porque ele é pequeno Ah, aqui pode comer com as mãos, claro Garfo e faca Não, para de cheirar as coisas Para de cheirar Pelo amor de Deus Vai, vai Vai, vai Engole Pelo amor de Deus Tá todo mundo no restaurante Umami 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 Nossa, que nojo, cara Qual é a sensação? Não, não Engole 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 Aqui tem redução de peixe Foi bem docinho Vai trazer o... Espera Calma Não, não Toma aqui Isso é uma experiência da sua vida Você vai contar pros seus filhos, cara Quantas vezes você comeu bacon de peixe na sua vida? Samanta Tá sem palavras Tá sem... Não dá um gole assim não De Coca-Cola no drink Que é falta de educação, né? Vamos Samanta já gostou Já... Antônio Put... Antônio Puta que pariu Cara, eu tô muito animado pra isso aqui Isso me lembra a minha infância Minha mãe fazendo ova Porra, que infância de... Merda Puta que pariu Com todo respeito Não, não É um mix de sentimento muito bom Você acabou comigo Me dá minha água sem gás Bom, vou mais notas, né? Uma continha aqui primeiro Hoje eu vou dar nota, hein Ela fica aqui Aqui é o tablet pra você avaliar Quanto deu Coisa horrível de fazer, né? Galera 115 Não Não, para Não Isso não existe Isso não existe Não, 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 não Eu pedi, né? Eu pedi Não, mas é... Eu tinha falado, né? Que eu ia querer Porque daqui a pouco eu não posso Obrigada Não posso... Isso aqui não existe Tu pagaria 115 reais pra comer dois pastéis Que tem um tamanho médio Da metade da minha mão Com ova de peixe Bacon de peixe Ova de peixe? Ova de peixe Interessante, hein? Ah, vai te fuder, Matheus Vai Pô, eu nunca comi Não, tu já comeu ova de peixe Não, mas pastel de ova de peixe Nunca comi Porque é horrível, né? É claro que tu nunca comeu, porra É É horroroso Eu não pagaria Mas eu provaria Eu acho Interessante Mas eu prefiro um de carne com ovos Tu prefere um pastel igual de gente? Sim, de gente Gente normal Agora, 115 reais O dia que tu chegar pra mim E falar assim Vamos naquele lugar lá Dois pastéis em 115 reais Eu vou falar pra te tomar no cu Mas e se for um pastel Com um sabor diferente Uma massa mais trabalhada Meu filho, podia ser a Taylor Swift Me servindo 115 reais Eu achei meu dinheiro hoje Dentro do meu cu Não, mas se você for A Taylor Swift servindo Tu pagaria 115 reais Não 113 Eu pago sim 115 ela não cobraria Porque ela é conceitual Verdade Peraí, peraí Agora vamos aí de nota Essa conta aqui é tua Eu vou pagar essa não Essa aí não tem o cu, né? Não, não Lá eles Foi 26 conto 3 guaravita 2, 2 não É um pastelão gigante 26 conto, cara Como é que pode, mano? 4 de 10 Por quê? Foi alta Eu quero dissertação Foi alta É isso, gente É isso As nuances Foi alta Foi alta Foi alta essa nota, mano Quando ele falou da música ao vivo Me lembrou o dia que fui em um bar com o meu namo E quando chegou a conta Tinha escrito Colverte Cobrando esse serviço E ele pro garçom Veio errado A gente não pediu isso não Ponto, ponto, ponto Era a taxa da música ao vivo Ai, que vergonha, mano Nossa, teve um dia que eu fui também Que tinha o Colvera ali Cantando E, mano, o cara era muito ruim Muito ruim Muito ruim, cara Ele era muito ruim de verdade Assim Tava estragando até um pouco a experiência Que eu tava tentando conversar com o meu irmão E aí aquela música muito cantada Ruim, ruim, ruim Mas aí lá na hora Eu dei os 10% ainda Porque assim Tipo, eu tenho muito a pena Tá ligado? Eu não ia chegar lá e falar Não, não quero Tem gente falando pra eu voltar Pra ver quanto foi a água Peraí 28 reais Cara, primeiro o quê? Ele chegou e perguntou Que águas vocês têm aqui? Eu acho que essa é uma pergunta Que eu nunca fiz na minha vida Que águas vocês têm aqui? O que eles pedem? Água de chuca? Água, porra Agora vamos às notas Essa conta aqui é tua Eu vou apagar essa mão Por quê? Vamos lá Eu quero dissertação Porque não existe, né? É isso, gente É isso Tá? Agora comente aí Comeria? Pagaria? Não, não Qual você prefere? O de cria ou de playboy? Nem existe isso não Pois é Até o próximo quadro, galera Valeu É legal o que eles fazem, mano Para fazer pastel de vento Lindo Lindo, Thay Essa daí foi esperta O que mais me pega a coragem dele É de postar esse vídeo no Twitter Lugar de pessoas que só desejam O melhor pro próximo Eu acho que ela é muito grande E no Instagram também Em outros lugares, tá ligado? Não só no Twitter Tipo assim E eu acho que ela meio que não liga Não deve nem ler Os comentários no Twitter Essas coisas assim Porque é Twitter Tá ligado? Eu acho que ela deve ser daquelas De tipo Ah, vai falando da gente Que tá bom Coisa que eu, por exemplo Jamais na minha vida Em toda a minha vida Jamais, entendeu? Por mim Não existe Ah, tem gente que trabalha Com influenciador, né? Como influenciador E fala Falem bem, falem mal Falem de mim Porque tá enatecendo meu trabalho Eu? Não Nada a ver, tá? Não fale de mim Não, esqueça que eu existo Vem aqui Me contemple e tal A gente troca uma ideia Vamos se contemplar e etc Mas, se possível Não fale bem nem mal Não fale Tá? Se possível aí Agradecer Minha ansiedade Tô, tô Tamo junto Não, eu não faço ideia Se tem hate nos Beleza, Luar Eu não faço ideia Se tem hate nos vídeos dela Mas eu imagino que tenha Porque ela posta no Twitter E, sei lá Se tu postar no Twitter Que tu tá Não sei Não sei Se o padre Lancelotti Posta que ele tá Dando comida Pro morador de rua Tem hate O que esse cara aqui Deve tomar de hate No Twitter É brincadeira Tipo, gente enchendo o saco Falando Ai, ele é assim mesmo Ai, que horror Ai, eu nunca namoraria E aí, ele beleza E aí, ele beleza